Tacatacasacatacatacataca Ela fode comigo, com meu amigo Ela acha interessante Dá pra um, dá pra dois Jogar chantar em traficante Lucita, a domicílio, wait, aponta Ela entrega, vem igual lanche do ifood Pra me foder, só xeré Arremessa Arremessa, vucuvuco CapuVapu, tacando um peru Nas letra Arremessa, arremessa, vucu, vucu, vabu, vabu, tacando o peru na merda Pago o Uber pra tu vir, mas não pago pra voltar Eu vou sentir mó prazer, mas tu também vai desfrutar Eu que te faço gozar, eu te soco sem parar Boto o pato na pepeca até o dia clara E aí arremessa, arremessa, vucu, vucu, vabu, vabu, tacando o peru na merda Arremessa, arremessa, vucu, vabu, 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 tacando o peru nas lera DJ Stein, DJ MV Oliveira, esses são os nomes dos caras que mais maltratam a buceta Pardida putaria, pardida putaria Ela fode comigo, com meu amigo, ela acha interessante Dá pra um, dá pra dois, joga chata em traficante Buceta a domicílio, é tipo um hotel entrega Vem igual lanche do iFood, pra me foder só xereca Arremessa, arremessa, vucu, vabu, 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 tacando o peru nas lera Arremessa, arremessa, vucu, vabu, 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 tacando o peru nas lera Pago o bebado vim, mas não pago pra voltar Eu vou sentir mó prazer, mas tu também vai desfrutar Eu que te faço gozar, eu te soco sem parar Bato, bato na pepeca, até o dia clara E aí, arremessa, arremessa, vucu, vabu, 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 tacando o peru nas lera Júnior P.K. Morde da putaria Morde da putaria Morde da putaria Morde da putaria E aí, arremessa, vabu, 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 vab